Porra amor, se tu não me ajuda, tira a boca da minha... Tira a mão da minha nuca, porra amor, se tu me... Olha o dano... Joga pra cima que é mais... Eu vou sair pra te superar, minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê, foi o que eu disse antes de esbar... Quem sabe essa parte? Trava a língua, vai! Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho, acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Ai, tu chega me abraçando daquele jeitinho, acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Vocês podem cantar o refrão agora mais alto, vai, vai! Porra amor, se tu não me ajuda, tira a boca da minha se for, tira a mão da minha nuca Porra amor, se tu não me ajuda, tira a boca da minha se for, tira a mão da minha nuca Porra amor, se tu me... O nome da música é Marreto Cheiroso Vocês conhecem? Vocês conhecem? Moreni, moreni, safado mar... Mais uma vez, mais uma vez Moreni, safado mar... Eu sou mesmo Empurra o som com a maçã do gigante de Necalista Empurra o som, vai, vai! Aí, Edgar, grava aí, pai! Filma aí, Sandro! Embade o palco, pai! Aí, ó! Aí, ó! Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que sentam só pra bandido Envolvido com as danadas que sentam só pra bandido Que sentam só pra bandido Que sentam só pra bandido Moreni, moreni, moreni Safado mar... Rinto Cheiroso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Mareguinho, safado, marreto, cheiroso Ela quer sentar... Olha pra cima, vai, 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 vai Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Zero centena no pé da longa E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra vante Ela quer sentar pra nós Envolvido com as danadas que senta só pra vante Que senta só pra vante Faz a dança, faz a dança Mareguinho, 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 safado, marreto, cheiroso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar... Para não, para não, vai, 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 vai Senta, 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 senta Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Vem na guitarrinha, vem na guitarrinha, vem Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra vante Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra vante Que senta só O morinho está fora de vocês, quero ouvir Um, dois, um, dois, três, vai O morinho está fora do marreto, cheiroso Ela quer sentar pro morinho que faz gostoso Mais uma vez O morinho está fora de vocês, quero ouvir Traz meu celular aqui, traz meu celular aqui, na moral Agora tira esse cabinho aí que eu quero ver o povo cantar, na moral Aí Galera do meu Instagram Gente do Brasil e do mundo que me acompanha Eu estou em Juazeiro Tem gente de Petrolina também aqui hoje Tem gente da Bahia inteira aqui hoje Tem gente até de Salvador se bobear E é o seguinte Pela primeira vez eu vou executar mais uma do GG Barreto Cheiroso junto com o Didier Calixto Prestem atenção, ok? Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra vante Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra vante Que senta só pra vante Que senta só pra vante Moreni safado marre Cheiroso Oh, senta vai, senta vai Ela quer sentar pro mar Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro mar Nem ninguém faz gostoso Léo Santana Puta que pariu, jovem Gratidão é a palavra Muito obrigado Muito obrigado Vambora, continuando essa fuleiragem Vamos embora Mais uma que ganhou disco de ouro do GG Para não, empurra o som ainda Vambora, vambora, vambora Chama, chama Léo Santana e Natanzinho Ah, meu bolzinho vermelho Joga a mão em cima Pra frente Pra trás E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar pra onde E depois desse rolê E aí, bebê E aí, bebê E tu vai me levar pra onde Sabe o meu bolzinho Vermelho Todo rebaixado É legal Topado de som É model de sassã Agora, agora É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo amor E o banco fazendo É nessa turnê Então, é a gente fazendo amor E aí, bebê 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 E tu vai me levar pra onde Depois desse rolê E aí, bebê E aí, bebê Tu vai me levar pra onde Sabe? O meu bolsinho Vermelho Tudo rebaixado, topado de som É model disfarçado É a gente fazendo amor e o banco fazendo Terrenho, 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 terrenho É a gente quebra, quebra Terrenho, 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 terrenho É a bola, rumo! Bora, meu! Terrenho, terrenho, terrenho É a gente fazendo amor e o banco fazendo Terrenho, terrenho, terrenho E é mais uma do GG E é o Santana E aí, bebê? E aí, bebê? Mais alto, mais alto, vai! E aí, bebê? E tu vai me levar pra onde? E eu disse, sabe o meu golzinho vermelho Tudo rebaixado, todo rebaixado E topado de som É model disfarçado É a gente fazendo amor e o banco fazendo É a gente fazendo amor e o banco fazendo E aí, bebê? É isso! E quem tem vontade de conhecer o Carnaval de Salvador faz barulho aí! E o que tem? E aí, o dia ainda vai pro carnaval de Salvador Faz barulho aí! E aí, você vai fazer o seguinte Primeiro, esse lado de cá Juntamente com o lado de lá Vira pra lá, todo mundo Vira pra lá, por favor, por favor Quem veio pra cá pra fazer valer cada centavo do ingresso que pagou Quem vai sair daqui na lama, da lama, da lama, da lama Vira pra lá Vira pra lá Pega no ombro de quem tá na sua frente Pega no ombro, pega no ombro Se não conhece, vai conhecer agora Amizade sincera no perna Isso, fala assim Poxa, fiz um amigo incrível no show do GG Pega no ombro Isso Vou contar até o 3 E a gente vai pra lá No barulhinho do golzinho vermelho, ok? No 3, pega no ombro Pega no ombro do amigo Prepara pro 3 Pega no ombro, é geral pra lá Adição, adição 1, 2 1, 2, 3, vai! É a gente fazendo a mão e o banco fazendo Hey, 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 hey A gente fazendo a mão e o banco fazendo Hey, 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 hey Segurou aí, segurou aí, segurou, segurou, segurou Matei aqui, matei aqui, matei aqui, matei aqui Chega pra trás, chega pra trás 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 Isso A gente agora vai invadir aquele lado lá, viu? Pega no ombro do amigo Pega, faz o trinzinho Faz o... Isso Imagina que está dentro de um golzinho vermelho Você e seu ponte Aquele golzinho quadrado Não é o bola ainda Pega no ombro do amigo Pinho já teve um dele, Pinho Pinho em Pinho já teve um golzinho Sabe como é que é Pega no ombro, pega no ombro Vai todo mundo pra lá Atenção, perna longa A galera do furdão também Vocês estão sendo filmados Olha o drone Olha o drone É no 3 É no 3 Eu disse 1, 2 Vai todo mundo É a gente fazendo amor e o banco fazendo hang É hang Bebeu, bebeu, bebeu É a gente fazendo amor e o banco fazendo hang É hang, é hang, é hang, é hang, é hang É a gente fazendo amor e o banco fazendo hang Quem gostou, faz barulho nessa... Cadê os posturados e calmos nesse lugar? Cadê os posturados e calmos desse lugar? Senhoras e senhores, em Juazeiro, Bahia, perna longa, 23 Posturado e calmo! Que minha filha não escute o seu pai falando isso Que minha filha não escute o seu pai falando isso Vambora Vambora! Vambora essa bagaceira Vambora, vambora, vambora! Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que rodou pra Ana Que rodou pra toda a minha aldela Que aqui a botada é bruta na soca de mano Tem, tem, tem Não mais tu carinha de mim E tu esqueci, tô pro puto Não quer ser da carinha Tem, tem, tem Vambora, vambora, vambora Foge, 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 foge Vambora, 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 v Valei Chama ela sempre que ela vem balançar, 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 balançar Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Daqui a botada é bruta na soca de guanote Vem aqui pra tanto, talvez não caia ninguém de mim Depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Vem, pra tanto, talvez não caia ninguém já Horsi! 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 Vij ret Kids 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 Oh vah! Parsi! Swing it on Molly Boy Ei 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 ... pời for puto, não tem aPM Forsi! Forsi! Fchte! Farsi! P nets всегда Drew onlarksi Work-ku Hyin E a luz do Alves nunca é ninguém de mim Foge, foge Eu atualizei Clique do Vale, eu atualizei Joazeiro, Maria Eu adoro essa música aqui, ó Na pegada do GG, tudo no pagodão fica mais gostoso Modéstia, paz falando Marco, divulgação Yeah, yeah O avanço é desse Quem tá bebendo, levanta o copo aí Quem vai continuar bebendo após o pé na longa, levanta o copo aí Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu nome, era o mais tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando, levanta o copo aí Solta a voz, quero ouvir Quem é o louco? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Por gentileza Joga a mão em cima Joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Vai no batidão Simone Mendes na plegada do gigante Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não Denis Café Eu me dediquei Estourou, liga E por nós dois lutei Solta a voz Eu e você Contra o mundo Eu e você Calento o mundo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Da alegria das encomendas Tudo que a gente conquistou O clique do vale Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Aí a gente vai pra outra fuleiragem agora Me apaixone por uma menina Tem um metro e centeno E uma tatuagem do seu rei Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Solta a voz Vai, vai Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado Quebra, 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 quebra E todo dia eu quero pegar ela Não posso sentir dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Se tu não pega ela, joga pra cima Joga, sobe, 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 sobe E todo dia eu quero pegar ela Não posso sentir dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Quem gostou, bota a mão em cima e bota um palmas que a gente vive disso, tá? Muito obrigado, Pernaloga Tem gente dançando, gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante A favela é comigo, Pernaloga é comigo, Juazeiro é comigo, quero ver, quero ver A favela é comigo, já não vai comigo, se você tá comigo, joga a mão em cima e grita, chegou O dono da porra, doura, doura, o dono da porra, vambora, 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 faz o dono da porra, doura, o dono da porra Faz o N, faz o N e grita, chegou O dono da porra, doura, doura, vambora, vambora O dono da porra, doura, vambora, 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 faz o dono da porra, doura, doura, o dono da porra, doura Boa tarde, Pernaloga Tem gente dançando, gente cantando, tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante Eu tô vendo o meu povo feliz Aí Lucas, por gentileza, joazeiro, mão em cima e grita A favela não é comigo, carnaval não é comigo, perna logo é comigo Pode ser melhor, geral, geral, a favela não é comigo, carnaval não é comigo Se você tá comigo, joga a mão em cima e grita, chegou O dono da porra é tolta, o dono da porra é tolta O dono da porra é tolta, o dono da porra é tolta, o dono da porra é tolta O nono da porra toda, 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 toda... O nono da porra... Vai, 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 vai... O nono da porra toda, toda, toda... O nono da porra toda, toda, toda... Chegou! Joga a mão em cima e grita ré, quero ver! A favela é comigo Carnaval é comigo Pernalonga é comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Carnaval é comigo O verão é comigo Quem veio com você nessa tarde E você acha importante na tua vida Dá um abraço nessa pessoa Dá um abraço Isso, que coisa linda, Pernalonga Mantenha abraçado quem você ama nesse momento Abraça o teu amigo e diz Meu irmão, você é o meu fechamento, cara Tamo junto pra vida Abraça a tua amiga e fala a mesma coisa Eu te amo, amiga Conta comigo pro que der e vier Abraça teu namorado, teu marido e diz Eu te amo, minha nega Eu te amo, meu preto Abraça, abraça Eu vou contar até o 3 E como diz a música, vocês gritam Chegou, ok? Abraça o amigo e pula Pula, pula Que é isso, Pernalonga? Vou contar até o 3 E vocês vão gritar Chegou 1, 2 1, 2, 3 e... Pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Vai, 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 vai Mais um, bando Pula, pula Pula, pula J.I. Telecom Pula, pula Pula, pula Quebra tudo, vai, vai, vai Mais um Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Fala pra mim como você tá Eu tô comendo Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando Por gentileza Gera uma em cima e grita oi Um, dois, três Lindo de ver Tudo bem Eu te liguei Deve estar na cumpadinha Tudo bem Tá com outro Tanto a ti E quem mandou Você brincar Eu tô sentando De outro lugar Certo, certo, certo Eu adoro ver um pouco de joazeiro Fazendo o passeio do brega funk Vai, 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 vai Toma, toma 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 Dá-lhe 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 Senhoras e senhores Tá chegando o verão Chegou o carnaval Vou em cima Sai do chão Vambora Tá pensando que eu sou o quê E sempre Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô Bora, legal Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando Joga a mão em cima e grita oi Eu te liguei Deve estar na cumpadinha Tudo bem Tá com outro E quem mandou Você brincar Eu tô sentando De outro lugar E quem Gera a perna longa Vai no passeio do brega funk Mais uma vez Vai, vai Senta, senta Tá sentando De outro lugar Agora imagina Que estamos no carnaval De Salvador Atrás do trio Mão em cima Mão em cima Pula Pula E eu te Então Tudo bem Eu te liguei Tudo bem Tudo bem Tudo bem E quem mandou Você brincar Eu tô sentando De outro lugar E quem mandou Você brincar Eu tô sentando De outro lugar Senta Senta Tá sentando De outro lugar Senta JR Telecom Eu tô sentando De outro lugar Eu preciso muito Da energia de vocês Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vai Tchá 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 Bora não Eu não caio mais não Eu nunca vou separar Eu não aguento ela de mão Nosso amor é constante Reparação é dela E nós nascemos um bloco Joga a mão em cima e grita Eu te amo putaria Eu te amo putaria Eu te amo putaria Eu te amo putaria Vira o queio Vira o queio Joga a mão Vou botar até o 3 1, 2, 3 Quer ouvir? Eu te amo putaria Sai do chão Vira o queio Eu te amo putaria Você é fulham putaria Você é fulham putaria Tá livre o queio Te amo putaria Eu te amo putaria Você é fulham putaria Eu não caio mais não Clique do vale gravando tudo hein Eu tô na canada de mão Nosso amor é gostando De um plano sempre é lá Nós nascemos um trozo Joga a mão em cima e grita aqui Eu amo putaria Calibre o copo Que hoje é dia, desce toda putaria A razão, a razão, a razão Calibre o copo Que hoje é dia, desce toda putaria Desce toda putaria Calibre o copo Desce que hoje é dia, desce toda putaria Desce toda putaria Calibre o copo Que hoje é dia, desce toda putaria Eu não traio a mão, eu nunca vou separar Eu não largo ela de mão, nosso amor é constante Meu coração é dela, nós nascemos um pro outro Joga a mão em cima e grita o quê? Eu não vou dar uma mão Torcida do Palmeiras, torcida do Vasco, torcida do Corinthians, torcida do meu Flamengo Pula, pula, pula Joga a galerinha das encomendas Calibre o copo, desce que hoje é de bora vai Traibre o copo, desce que hoje é de bora vai Sendo rambuncutaria Cadê a nação pagodeira deste lugar? Cadê os pagodeiros de Juazeiro Pernaloga? Prepara, prepara O balancinho do pagode é pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Opa, sou, opa, sou Desce aqui no meu povão que vai começar a quebradeira Desce aqui no meu povão que vai começar a quebradeira Joga pra cima, dois, três, pá Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Oh deixa, bateu, que tá gostosinho Quebra, casal, vambora Deixa, bateu, que tá gostosinho Deixa, bateu, que tá gostosinho Quebra, 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 quebra Quebradeira Quebra, 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 que Ai, deixa bater que tá gostosinho 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 Pra cima, vambora, vambora Quebra, 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 quebra É de dança, né? Deixa bater que tá gostosinho 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 Quem gostou faz o Eni? Cadê os cachaceiros do Pernalonga? O povo que gosta de tomar uma, levanta seu copo aí na moral, por favor Sempre por gentileza, mantenha um copo em cima Quem não tá bebendo também, põe as mãos em cima Eu acho impossível isso, mas Quem tá tomando uma, põe as mãos em cima E quem tá sem beber também É mais uma da gente Atenção, perna longa Quem sabe, solta a voz, quem não sabe, mexe a boca e finge que tá cantando Vem com nós Dora o som do carro, aê Que eu te amo, eu não vi vocês E eu já tô bebendo, mas eu tenho certeza No máximo respeitinho, quem curte o Léo Santana Faz o L, faz o L, faz o L E vem ser feliz, vem ser feliz Hoje eu vou chegar chegando Vá lá pro dono do mar Arrocha o preto, arrocha o mar Som de buzina, carro com coxina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Eu posso ouvir esse lado aqui até lá atrás Joga a mão, quero ouvir Um, dois, três, vai E... Várias alvinhas descendo Eu já tô bebendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Várias novinhas descendo E eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo, bumbora Várias novinhas descendo Alô, dê na meu sanfoneira, alô, dê na, alô, dê na Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Barra pro todo do banco É pra ele não se atrasar Sou de buzina Carro com cortina Certeza, bora pai Ninguém é O bumbum de gira O lado de cá agora O lado de cá até lá atrás Que eu não vi Um, dois, três e Várias novinhas descendo E eu já tô vendo Volta a mão na cabeça e vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai, vai Vai descendo, vai descendo, vai, vai, vai Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo J, R, Telecom, tamo junto E eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Siga, velho, lá, siga, velho, lá, joseiro Vai descendo Clique do vale gravando tudo Alô, não gostosa, não xará Alô, vamos, alô, grau, velho Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar E é pra ele não se atrasar Pra gente não perder o costume, meu parceiro E quem gostou faz o L Vitor Leone no contrabaixo Amo vocês, meus fãs Mão na cabeça Nasceu um pagodeiro, a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Mãe, ai, ai, ai Mão na cabeça Dá uma gachadinha Mão na cabeça Vai ralando a danadinha Mão na cabeça Dá uma gachadinha Quebra, quebra, quebra Eu disse rala, 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 rala Oh, rala, 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 rala Na boca da latinha Pega a louca da latinha Oh, rala, 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 rala Colete, dança, bora Oh, rala, na boca da latinha Vem fora Olha o pagode, olha o pagode Essa menina, muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Essa menina, muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Gostosa pra descer, que ela der pra beber Se tem gostosa pra descer, que ela der pra beber Se tem gostosa pra descer, que ela der pra beber É agora, é agora Pede dança, pede dança Quebra, quebra, vai, vai Ele disse, rala, 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 rala Isso, nega Olha na boca da latinha Olha essa menina Na boca da latinha Negona Bora, neguinho Bora, neguinho Mas ela tem gona do peludo Vai, vai Negar do Curuçu também Galinha que dá se comendo, adora essa puleragem Mão na cabeça, mão na cabeça Vai, JR Telecom, vai, vai O mão na cabeça Agacha aí Mão na cabeça Santinha Julião, vocês, meus fãs O mão na cabeça Vai, Clube Santês Bora, babinho Bora, família Come, sobe, sobe Quebra Eu disse, rala, rala, rala Rala Clica no vale Olha na boca da latinha Isso, me chamo Lala, rala, rala Rala, 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 rala Que delícia! Cadê a nação pagodeira deste lugar? Cadê os pagodeiros deste lugar? Vambora, melhor! Para não, para não, para não, vai, vai! Blogueirinha, blogueirinha Enche o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o crush, mete logo um bloqueio Hoje a noite é dela, joga tudo em cima, vambora Tem blogueirinha Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha Marca de divulgação, loja, cerveza Levanta o copo, levanta a defesa agora Enche o copo e deixa a pirita Bater, 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 pra ela descer, descer Pra ela descer, balança, balança E é mais uma do GG Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Se tem cachaça, se tem cerveja Vai no vira, 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 vira Vai no vira, vira, vira E pra ela descer, descer Vai pra ela descer, descer Desce, balança pro lado, pro outro Enche o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Ela terminou com crush, meteu lá com um bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio Tem blogueirinha solteira Hoje ela, hoje ela tá 15 Tá 15 de negócio Eu disse, hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Joga tudo de positivo em cima Sobe, sobe, sobe Enche o copo Bater, 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 bater Pra ela descer JR Telecom, explodiu Chama, chama Vai no balancinho, vai, vai Trazeiro, por favor Joga a mãozinha pra frente, pra trás Se tem chandó Pode descer Muito obrigado Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem chandó Pode descer Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Vai no vira Vira, vira Pra ela descer Descer Vou pra ela descer Vai lá, vai lá Chama, chama, chama Bora, 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 bora Vou pra quem? Vou pra ela descer Descer Vai pra ela descer Descer Pra ela descer Enche o copo Vou pra quem? Pra ela descer Descer Pra ela descer Descer Ela descer É mais uma do GG Deixa o copo E deixa a menina bater Quem gostou faz barulho! O nome do meu guitarrista é Ricardo Almeida E essa aqui é lá de 2015 É impressionante como Bora, Romulo Bora, Léo Família Pernaloga Bora, Glauber Cadê a família? Tudo aí? Tamo junto Aponta pra sua amiga E fala assim Amiga Você vai ficar milionária No próximo ano Aponta pra ela E diz assim E eu quero que você E eu quero que você Amiga Depois de estar milionária Me leve pra todos Os shows do GG É ou não é, meu patrão? Meus fãs estão me cobrando Um bolso da Léo Santana Pra poder me acompanhar Mas Deseja muitas bênçãos Pra tua amiga E pra você, obviamente Vou até tirar o óculos Nesse momento Que é o seguinte 2024 Tá aí Batendo na porta Yeah Quem vai chegar No próximo ano Ou melhor dizendo Quem vai se manter Por toda a vida Cheio de saúde Bota a mão em cima Acredita Tipo Eu vou estar cheio de saúde Pro resto da minha vida Só saúde, Pai Me enche de saúde, Deus Amém? Agora Quem vai ficar junto Com a amiga rica No próximo ano Põe as duas mãos O seu amigo também Quem vai ficar rico Junto com ele Põe as mãos em cima Agora Quem vai ficar milionário Balança pro lado Vai Um Dois Um Dois Três Vai A santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é o perigo O mais importante na vida É ter saúde Quem tá cheio de saúde Sai do chão Bora Quebra Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou Uma bebida Santinha Bora Let's go Pega logo Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou Vai no chão Vai no chão Vai E abastece Ela desce Quebra Quebra Nego E abastece O corpo Que ela desce 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 Vai no pagode A santinha Perdeu o juízo Tomou Mas já ficou louca Quando bebe É impressionante Essa música Impressionante A santinha Perdeu J.R. Telecom Tá na cabeça Vambora Bora Galeguinho Mete dança Põe Mete dança Galeguinho Agora Vai 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 Com a garrafa de uísca Santinha Casa do celular Explodiu Galegu Venceu na vida Mete sorrir Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou Vai no chão Com a amiga Vai E abastece Que ela desce Que ela desce Que ela desce Que ela desce Abastece O corpo Que ela desce Que ela desce Que ela desce Que ela desce E abastece O corpo Que ela desce Que ela desce E rica Abastece O corpo Pernaloga Que ela desce Que ela desce E com nós Vem que vem Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou A bebida Santinha Bora Quem tá assistindo O meu show Pela primeira vez Aqui Pela primeira vez Obrigado Se estão gostando Estão curtindo Pelo amor de Deus Esse é o intuito Da gente Fazer vocês se divertirem Muito no nosso show Até porque Se eu não me engano Tem mais de 10 anos Que eu venho participando Do Pernaloga Desde a minha liderança Ainda num parangolé Obrigado Rômulo Léo Obrigado Meu parceiro Glauber Também Tô na família Pernaloga Tô perguntando isso Quem tá assistindo O meu show Pela primeira vez Porque essa música Santinha De muita interação Entre eu e vocês Aí eu vou perguntar Quem já assistiu O meu show Outras vezes Bota a mão em cima aí Então vocês sabem Como é que é Com a garrafa de uísca Santinha Tem que descer Ensina pra quem tá vindo Pela primeira vez Que tem que flexionar o joelho Ok Com a garrafa de tequila Santinha Desce Ainda tem gente Que não desce É impressionante Com a garrafa de uísca Santinha E por que vocês não desceram Tipo Eu desci Eu desci É verdade Não vamos generalizar não Vamos lá Algumas pessoas estão descendo Outras não Mas pra ficar gostoso Tem que ser geral Já soube que tem Open Bar na festa É Vambora Aproveita Com a garrafa de uísca Santinha Desce Com a garrafa de tequila Santinha Desce Quem não flexiona o joelho Nunca mais vai fazer amor na vida Ó como vai Isso é sério Quem não flexiona o joelho Nunca mais vai fazer amor na vida Com a garrafa de uísca Santinha Desce Quem quer fazer amor Pro resto da vida Amor em cima Não tem criança aqui hoje não né Quem quer ter tesão pro resto da vida Põe as duas mãos em cima Joga as duas mãos em cima E grita para Você acabou a bebida Santinha Mó na cabeça Mó na cabeça Mó na cabeça Vocês querem sofrência ou fuleiragem Vocês querem bagaceira ou sofrência Mó na cabeça Estamos sendo filmados o tempo todo 2010 eu lancei isso aqui ó Eu completei 18 anos de carreira Essa é um íncone Bata a mão na cabeça que vai começar O Rebolechão Rebolechão O Rebolechão O Clássico Rebolechão Rebolechão O Rebolechão Joga a mão em cima e balança Joga a mão em cima e balança vai O Rebolechão 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 Que coisa linda Que coisa linda Se você quiser fica melhor O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão O Rebolechão Que coisa linda Rebolechão O 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 Rebolechão Envolvido que nada a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, de aquitérios na mesa Pra as mulheres fechando o ar e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer um dia que seja de mulher Ou pra marina que senta com a liola de guerra Com a loirinha que senta, que vagar e sem pressa Com a loirinha que senta, que vagar e sem pressa Com a loirinha que senta, que vagar e sem pressa Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se babem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, de aquitérios na mesa Pra as mulheres fechando o ar e o balde cheio de cerveja Quando mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer um dia que seja de mulher Ou pra morena que senta com a viola de guerra Os santo e jones Eu faço a menina que senta com a loirinha que senta com a loirinha Sem pressa Devagar e sem pressa Vocês perceberam que eu tô viajando no tempo aqui, né? Canções atuais, antigas, e assim eu vou fazendo esse show de hoje, tá? Em celebração aos meus 18 anos de carreira que eu completei em outubro. Respeitar o povo de Juazeiro, caralho. É diferente, eu não me acostumo com esse show aqui no Pernalonga. Cada ano que passa de caramba, como vai ser, mas vocês sempre surpreendem. Muito obrigado, muito obrigado. O balanço do pagodão de Salvador, Bahia! É pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Quem é fã aí sabe do que eu tô falando, vai. Pro lado, pro outro, pro lado. Quem não balançar pro lado e pro outro, nunca mais vai fazer amor na vida. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Eu disse um, dois. Um, dois, três, vai. Para, para, para. Para, 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 para. Para, para, para. 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 Para, para. 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 Depois que eu te pegar em cima da minha cama. Tu vai ficar de pé na pampa. É hoje que essa malvada se apaixona. Bora, bora. E Léo Santana. Nação Pagodeira, mais uma aí, ó. Simbora! Aí é do tempo da quebradeira. Quebra! Bora! Bora! Vambora! 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 Eu vou lá, eu vou lá Sobe, 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 sobe Eu vou, vou, vou com PT, com PT, com PT, com PT, com PT, com PT Eu vou meter o meu passinho Nesse balanço do miudinho Diga pro jejeiro Eu vou meter o meu passinho Nesse balanço do miudinho Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos cantar nesse refrão Janta as mãozinhas pro céu, bate na palma da mão E vamos todos juntos cantar nesse refrão Agora todos juntos vamos lá, puxerão Agora todos juntos vamos lá, puxerão Eita, todos juntos vamos lá, puxerão Sobe, alegria, agora puxerão Vou, 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 vou com PT, com PT, com PT, com PT Eu vou meter o meu putê, com PT, com PT, com PT E venha comigo nesse balanço, vou te levar E venha comigo nesse balanço, vou te levar Eu disse eu vou lá, vamos lá, eu vou lá E vou lá, vamos lá, eu vou lá E venha comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar E eu disse eu vou lá, vamos lá, eu vou lá Tira o pé do chão Eu vou meter, vou meter, vou meter 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 Eu vou meter no meu vasinho Nesse balanço do meu tio Tira pro Jandê Eu vou meter, vem nesse balanço Vem no meu tio Joga a mão, joga a mão, vai, vai Joga a mãozinha pro céu, bate na palma, lindo, lindo E vamos todos juntos cantar nesse rap Joga as mãozinhas pro céu, batida, palma da mão E vamos todos juntos falando nesse afrão Agora todos juntos vamos lá, girão E aí tá todos juntos vamos lá, girão E agora todos juntos vamos lá, girão Sobe, sobe, ai, 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 ó, 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 ó Eu vou, 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 vou meter, vou meter, vou meter Sai, 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 sai Vom,om,om,om,om Eu vou beber, 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 eu vou beber Ecó Subscribo quem gostou faz o helio, faz o helio, faz o helio e aí tem algumas coisas do nosso bagodão Salvador, Bahia, Brasil, mundo Até porque Binhão, você tava lá com a gente, Salvador Tem que receitar E aí tem essa aqui, ó Vitor Leone Viu Quando eu meter Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, bora Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Ele não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que eu não meter Aqui, 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 ó E quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu me der, você vai se joar Quando eu me der, você vai se joar Quando eu me der, você vai se joar Como eu falei no início, não percorrer do show E vou repetir agora Completei 18 anos de carreira em outubro E esta canção aqui de minha autoria Juntamente com o Nené Alcapinar É uma música que por sinal eu regravei agora em um projeto meu de pagode Intitulado Pagodinho do GG E é uma música que até hoje arrepia E eu tenho certeza que vocês vão fazer também Eu melhor dizendo, eu tenho certeza que vocês vão se arrepiar também E quando me ver, abram os braços Peraí, peraí, vamos fazer isso de novo Vamos fazer isso de novo, na moral Eu vou postar esse vídeo no meu Instagram, no feed Cadê meu celular? Momento nostalgia agora no show do gigante aqui em Petrolina Joazeiro, melhor dizendo Filme você meu lindo, vem cá Por gentileza Põe no 0.5 Que aí pega a multidão inteira Joga as duas mãos em cima Por gentileza Joazeiro, perna longa Geral, geral Quem não tem preconceito no coração Diga não ao racismo Isso, mão em cima, mão em cima, mão em cima E faz juntinhos o gesto E solta a voz mais alto que puder, ok? Quero ouvir vocês E quando me ver, abram os braços Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Somos todos negros lindos Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Mais uma vez, quando me ver, abram os braços Mais uma vez, vai, vai E quando me ver, abram os braços Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Duazeiro, negro lindo Sou eu, sou eu Agora sim, tá boa energia do Weger Music Sou eu, sou eu A boa energia do Weger Good Five, vocês vêm Lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor Lute minha raça Ame minha cor Ame minha raça Lute minha cor Tem muito mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais, negros De onde eu venho tem mais Alô seu drone, alô seu drone Vem aqui seu drone Cadê você drone? Filma esse momento agora que o bicho vai pegar agora, pai Prepara Joga a mãozinha direita pra cima Sua mão direita pra cima Burro no teto Vai, burro no teto Vai, joga a mãozinha pra cima Joga, vou botar até o 3, hein Vou botar até o 3, Juazeiro Prepara, Davi Prepara, banda menor Um, dois, sai do chão e diz Sou o Begão Eu 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 sou o Begão Legal, legal, eu sou negão Eu sou negão, sou negão, sou negão Sou negão Legal Joga a mão em cima, atira o pé do chão Vem, 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 vem Léo Santana, Léo Santana Bora bigode, bora bigode, bora bigode E é de pira de ouro É madeira de leite na boca do povo Léo Santana chegou pra você É de pira de ouro E é madeira de leite na boca do povo Aponta pro céu, aponta pra Deus Veja uma luz que vem de lá Veja uma luz que vem de lá Luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o mundo inteiro, vou até a galera de Juazeiro Veja uma luz que vem de lá Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L linda Prepara, prepara, agora É pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir Joga a mão em cima e vem, vem Pra cima, pra cima, pra cima Joga a mão em cima Pra cima, pra cima do nosso jeito Favela, ei, favela Favela, favela Esse é o povo que vem dela Favela, favela, eu sou favela Favela, ei, favela Que já está quase na hora do nosso bonde passar É uma banda galera que faz as loucuras Que pega no patente nessa vida dura A banda vem cedo pra ir trabalhar, né Mas que nunca perde sua fé O refrão, o refrão Joga a mão em cima e eu quero ouvir Favela, favela, favela Esse é o povo que vem dela Favela, ei, favela Favela, eu sou favela Joga a mãozinha direita em cima Balança, balança Favela, ei, favela Favela, favela Esse é o povo que vem dela Obrinho, obrinho, obrinho Balança, obrinho, vai Balança, obrinho, vai Imagina que você está do lado da corda do trio do GG no carnaval Você e seu bonde Você e suas amigas Aí balança, obrinho, vai Obrinho, obrinho, obrinho Isso, isso não, isso não Obrinho, 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 obrinho Eu disse o meu povo Dessa maneira, a torcida do Palmeiras Dessa maneira, a torcida do Corinthians Dessa maneira, e a torcida do São Paulo E a torcida do Vasco Dessa maneira, e a torcida do Flamengo Sai do chão, do P. Carrego, mais grande bandeira Mas fira esse poder, dessa maneira Dessa maneira Dessa maneira, e a torcida do Flamengo E o Léo Santana passando, não vai brincar Dessa, 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 dessa Dessa maneira, e a torcida do Flamengo E o Léo Santana passando Léo Santana passando Léo Santana Eu sou o Léo Santana Diz também Só paro na segunda, breja no modo reflê O paredão chamando, abri, irei Começa no goti, goti, acaba no toma Toma, toma, toma Diz também Só paro na segunda, breja no modo reflê O paredão chamando, abri, irei Começa no goti, goti, acaba no toma Toma, 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 não toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai chamar a galera, vai chamar a tijera Ou desce doze, vai chamar a tijera Pode avisar pro povo, vai chamar de novo Levanta o copo, joga lá em cima, tira o pé do chão, galera Descanta, safado na, o paredão chamando, abre Começa no guti-guti, acaba no toma, toma, toma Descanta, safado na segunda vez, a truma do refém Paredão chamando, abre Começa com os sangueixos, gravando o coração Toma, 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 toma Santiago do Léo, amo vocês E acaba, toma, 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 toma E acaba, toma, 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 toma J-A-L-T-L-E-C-O-T-L-E-C-O-T-L-E-C-O-T-L-E-C-O-T-L-E-C-O-T-L-E-C-A-V-A-V-A-V-A-N-U- funktioniert E acaba, no toma, 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 toma E acaba, no toma, 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 toma U-i-i-i-i-i Atenção, drone Borte esse aí, por favor Distante Que veio pra cá pra se divertir Que veio pra cá pra beber até umas horas Que veio fazer valer cada centavo do ingresso que pagou Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e balança Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Coisa linda até, coisa linda Vem por nós, vem por nós E o reflexo da lupa, o bumbum da novinha Roda a mão em cima, no Lucas Quero ouvir você, joanzeiro Sai do chão, sai do chão Todo mundo chapado Todo mundo no grito Foi minas Foi putaria Para não, para não, para não, para não, para não Refuando a paz Todo mundo chapado Foi minas Foi putaria Muito obrigado Muito obrigado, joanzeiro Que Deus abençoe vocês Que Deus nos livre vocês de todo mal Feliz Natal Um abençoado ano novo Obrigado, 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 joanzeiro Obrigado, obrigado, obrigado Que é na longa Lá do fundão até aqui na frente Na moral, preciso sair desse palco com uma certeza Quem se divertiu ao som do GG Bota a mão em cima Vai muito barulho Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá